Fala aí galera, beleza? Platinando de volta com mais um vídeo do jogo Terra-média Sombras da Guerra. Esse troféu aqui é o dono da festa. O resumo desse troféu é o seguinte, temos que enviar um orc destruidor em uma missão de vingança. Como é que você faz uma missão de vingança? Você deixa algum orc te matar. Seja ele um soldado anormal ou um capitão. Então vamos deixar o orc me matar aí, né? Que tá meio difícil, porque ele não bate. Enviar um destruidor, né? Como que a gente vê um destruidor? É a classe dele, né? É a categoria do soldado orc que você dominou aí, que é seu aliado. Então após o orc matar você, né? O inimigo, vai gerar uma missão de vingança. Beleza. Já tem uma missão de vingança. O que você vai fazer? Você vai procurar o seu aliado aí, o seu seguidor. Que seja da classe destruidor. Ah, como é que eu vou saber que é da classe destruidor? É simples, você vai em cima dele. Tá vendo? Tem o nome azul e embaixo tem a categoria dele, ó. Tá vendo? Ali, ó. Destruidor. Aí você apertou R3. Se você tiver a dúvida. E atributos da classe. Tá vendo? Classe avançada, destruidor. Feito isso. É só você dar o triângulo. Que é a ordem pra ele. E apertar o X ali, ó. Que é matar. E aí você confirmando, vai desbloquear o troféu. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Abraços e até a próxima. Fui. Valeu.